Existe um lugar aonde eu quero chegar E este é o mais alto lugar aonde eu quero estar Existe um lugar aonde eu quero estar E este é o mais alto lugar aonde eu quero chegar Aos seus pés é o meu lugar 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 Aonde te encontro Aonde me prostro a ti Aonde eu me achego Mais perto de ti Jesus Aos seus pés é o meu lugar 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 Aonde eu me achego, mais perto de Ti, Jesus. Quero morar neste lugar, aos Seus pés, aos Seus pés, Jesus. Quero morar neste lugar, aos Seus pés é o meu lugar, aos Seus pés é o meu lugar secreto. Aos Seus pés é o meu lugar secreto. Como aquela mulher que entregou o seu melhor, aos Seus pés. Eu quero me achegar e Te entregar em tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, Jesus. Meu amado, Tu és tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero, tudo o que eu busco. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero, tudo o que eu busco. Quero morar aos Seus pés, quero morar aos Seus pés, amado da minha alma.